Maroberoberim, o nome dessa técnica que eu vou te ensinar se chama Sinto Muito. Agora, apenas permita descer o peso. Sinto muito. Pequeno mestre, só avisa pra quem vai comprar esse barulho. Que um peteleco não vai. Mas, talvez, aquilo que venha, junto com ele, talvez doa, doa bastante. Doa, doa bastante. Olha o que que o tio fez com o tomate. O cérebro, ele logo logo se adapta à pancada. Mas, só leva um pouco de tempo pra se acostumar e absorver. Olucapata! Olucapata! Eu não sou paciente, nem acompanhante. Eu sou um agoniado. Esperando. Quem? O queijo. Vai lá pra dentro. Junto com ele. Olucapata! Tipo de surra. Que não tem nem papai nem mamãe pra socorrer. A vida é que nem um pirulito. Começa no doce. Termina no palito. Ten... Sinto muito Termina no palito